PV orienta não, Avante orienta não, presidente. Essa medida provisória, da forma como ela veio originalmente, é a cara do governo. É o desprezo pela cultura, pelas políticas de infraestrutura social, inclusive pelo equilíbrio mesmo das contas públicas. Criou super ministérios para avassalar direitos e propor reformas que a população brasileira está a esperar pelo crescimento prometido, quando a única proposta para o dito desenvolvimento é destruir com direito à aposentadoria. Mas nós vamos votar contra, nesse momento nos abstemos, nós vamos votar contra...